Olá, tudo certo? E aí, você quer ser um servidor da carreira da Agência Brasileira de Inteligência? Imagina você na carreira da Agência Brasileira de Inteligência. Maravilhoso! E aí, no seu edital, claro, você tem ali o conteúdo do plano de carreira, a lei que vai estruturar, que estruturou o plano de carreiras e cargos da Agência Brasileira de Inteligência. Isso é que nós vamos falar. Eu sou Claudete Pessoa, professora especialista em legislação estatutária, carreira, organização institucional. Então, venho aqui trazer um módulo teórico, dar início no bate-papo concurseiro teórico sobre a Lei 11.776 de 2008, que, como toda legislação específica, já sofreu muitas alterações. Cuidado, cuidado com a legislação que você está estudando. É muito importante você perceber que o legislador, ele é bagunceiro, ele não tem muita, né, sabe? Existe uma estrutura legislativa, né, e aí existem, nem sempre o legislador observa, eu vejo nessa lei muitas normas de conteúdos transitórios, da readequação do cargo anterior para, né, o enquadramento do cargo anterior para este cargo. São regras de natureza transitória e que, normalmente, as bancas não usam esses conteúdos, entendeu? Normalmente. Então, como eu tenho uma ampla experiência aí em legislação, em preparar os meus amados alunos para concurso, eu trago aqui um módulo teórico, fazendo abordagem, né, de toda a legislação, mas pontuando para você aquilo que é mais principal em termos de concurso público, né? Então, o que eu quero aqui com você é te dar o conteúdo necessário para você acertar a questão da prova. Então, o que que faz, né, o que que trata essa lei? Olha lá, artigo 1º, a lei dispõe sobre a estruturação de plano de carreira e cargos da Agência Brasileira de Inteligência, sabe? E sobre a criação de carreiras, e quais são as carreiras que esta lei criou? Primeira carreira, oficial de inteligência. Segunda carreira, presta atenção nisso, hein, oficial técnico de inteligência. Terceira carreira, agente de inteligência, e a quarta carreira, agente técnico de inteligência. Perceba isso, são quatro carreiras, são quatro carreiras de um mesmo quadro de pessoal. Qual é o quadro de pessoal? Dos servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ok? Certo? Então, olha lá, é o quadro de pessoal da minha, é um quadro de pessoal composto de quatro carreiras, certo? Isso é muito importante, você não vai falar que é de quatro cargos, né? E aí, já vai a minha primeira dica. Antes de estudar essa lei, você primeiro é fundamental, claro, que tem a base constitucional, que é lá do artigo 37 ao 41 da CF, né? Seu estudo tem que começar por ali. E segundo, que você estude a lei 8.112 de 1990, que é o estatuto jurídico do servidor federal, e é claro, os servidores da ABIN estão submetidos ao regime jurídico estabelecido, ao regime estatutário, né? Estabelecido pela lei 8.112. Estude primeiro a lei 8.112, depois você vem estudar esta lei de carreira da ABIN. O seu entendimento vai dar saltos, entendeu? Certo? Por isso que é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque se você fala que tem quatro cargos, está errado, porque cargo é o quê? Uma unidade na estrutura administrativa, criada por lei, não é isso? Extinto por lei também, e remunerado pelos cofres públicos. Conjunto de atribuições e responsabilidade. Essa definição está na lei 8.112, ok? Em cada carreira aqui, nós temos um quantitativo de cargos, certo? Em cada carreira dessa, nós temos um quantitativo de cargos em cada uma dessas carreiras. É estruturado de forma a permitir um desenvolvimento funcional de servidor. E esta lei regulamenta o desenvolvimento funcional de servidor. E aí eu preciso que você tenha estudado a lei 8.112, lá nos provimentos de cargos públicos, né? E também porque lá tem a promoção, a mencionada, só apenas mencionada a promoção como forma de provimento de cargo público. E eu te falei lá no nosso módulo teórico da lei 8.112, que é muito importante você assistir, que a promoção tem base constitucional, né? Tem exigências constitucionais para a promoção, mas que cada plano de carreira é que regulamenta o desenvolvimento funcional para o seu quadro de servidores. E é isso aqui que a gente está falando, ok? Certo? Vencida dessas análises prévias do conteúdo constitucional e também da lei 8.112, aí você vem para o plano de carreira da BIM. É desse jeito que você potencializa os seus estudos. Não basta estudar, tem que saber estudar. Quem está falando com você é uma super coach para concursos. São muitos anos de experiência no tema, ok? Certo? Segue as minhas dicas e orientações que é muito importante. Não adianta só ficar lendo conteúdo sem saber estudar. Tudo bem? Bom, então já com essa introdução, essas dicas, essas orientações fundamentais para a qualidade do seu estudo, vamos lá analisar esse conteúdo legislativo. Bom, então o plano de carreira e cargos da BIM tem as seguintes carreiras e cargos, certo? Então ele definiu quais são as carreiras, agora vai estruturar o quadro de pessoal. Tem carreiras de nível superior, certo? E quais são elas? Carreira de oficial de inteligência composta pelo cargo de oficial de inteligência. Aí você vai dizer, ué, Claudete, a carreira tem o mesmo nome do cargo? Sim, isso é muito comum entre os servidores. É diferente, por exemplo, da magistratura. Quando a gente olha para a magistratura, a carreira da magistratura, são cargos de uma mesma carreira com nomenclaturas distintas. Por quê? O juiz de primeira instância, ele tem o nome de... O magistrado, vou usar o termo mais adequado, né? Não falei nada errado não, mas eu vou usar o termo mais estrito. O magistrado de primeira instância, o cargo dele é denominado juiz de direito. O magistrado de segunda instância, desembargador. O magistrado de instância especial de tribunais, ele é designado ministro. Todos os três integram a magistratura de carreira. Mas perceba, essa carreira da magistratura tem cargos com nomenclaturas distintas. Diferente dos servidores, certo? Normalmente, as carreiras e os cargos dos servidores têm nomenclaturas idênticas. Só tem ali uma estruturação em classes, em padrões, em... E aí, de acordo com a instituição que tem aí a autonomia para definir aí a sua estrutura, ok? Então, é isso mesmo. A carreira tem o nome, o mesmo nome do cargo. Quer dizer que dentro da carreira de oficial de inteligência, existem vários cargos de oficial de inteligência. Mas saiba que uma coisa é diferente da outra, ok? Ainda que integradas, certo? Isso é importante. Bom, é... E aí, o servidor, o concurseiro, né? Vai ser nomeado servidor na qualidade de oficial de inteligência. Quando ele for nomeado, ele preenche um cargo de oficial de inteligência. Quando ele tomar posse, né? Que ele assumir esse cargo, ele assume a condição de servidor, né? E assume também a carreira de oficial de inteligência. Ele diz, ó, sei de todas as atribuições, meus direitos, meus deveres, minhas proibições também. Sei de tudo e quero. E aí, nesse momento da posse, ele assume a condição de servidor, assume esta carreira, porque o cargo, ele já está ocupando desde a nomeação, ok? E quando ele iniciar o exercício, ele vai o quê? Exercer esse cargo, né? As atribuições e as responsabilidades deste cargo. Entendeu isso, né? Ok? Muito bom entender isso. É muito importante. E aí, temos também a carreira de oficial técnico de inteligência, composta pelo cargo de oficial técnico de inteligência. Isso de nível superior. E o nível médio, nível intermediário? Tem a carreira de agente de inteligência, composta pelo cargo de mesmo nome. Carreira de agente técnico de inteligência, também composta pelo mesmo cargo, ok? Os cargos de provimento efetivo, de nível superior e intermediário do grupo de informações, de que trata a lei anterior a essa. Esta lei que nós estamos aqui analisando, que é a lei 11.776 de 2008, ela revogou a lei, a lei 10.862 de 2004, o quadro anterior de pessoal. Dá bem? Sempre que uma lei traz uma nova realidade funcional, né? E ela revoga a lei anterior, mas existem situações na lei anterior, existem agentes públicos, servidores públicos, que não foram simplesmente os cargos extintos, eliminados esses servidores, não. Então, esse grupo, eles vão ficar nesse grupo aqui de informações. É como se fosse um ajustamento, ok? Entre a lei anterior e a nova lei de carreira dos servidores de cada instituição. Isso é muito comum acontecer. Alguns chamam de quadro suplementar. Aqui, não foi dado esse nome, não, ok? São servidores efetivo, de nível superior e intermediário, lá da lei 10.862, que foi revogada por essa aqui, mas que esses servidores existem, eles estão aí agora amparados por esse novo plano de carreira, novo quadro funcional, mas que não chegaram a se enquadrar necessariamente aqui, ok? A grande maioria se enquadrou. Então, pega a realidade anterior, pega a nova realidade, a nova lei e há o enquadramento, o ajustamento, ok? Entre o quadro anterior e o quadro novo. Então, ajusta. Normalmente dá certo, tem alguns ajustes pequenos, mas, às vezes, tem alguns servidores que não ficam, que não conseguem ser amparados pela nova lei, mas não podem simplesmente ser descartados ou fingir que eles não existem, né? Então, está aqui esse reconhecimento. Tá bom? Entendido isso, seguindo. Também, os cargos de provimento efetivo, de nível superior, intermediário e auxiliar, também da lei anterior, né? Do grupo de apoio. Então, aqui ficou o grupo de informações e o grupo de apoio, que foram aí recepcionados pela nova lei, ok? Então, a nova lei, ela traz quatro carreiras e recepciona dois grupos do plano de carreira anterior, que é o grupo de informações e o grupo de apoio, ok? Certo? Entendido isso? Bom, os cargos, eles são de provimento efetivo, e olha, olha, olha o que eu falei pra você, regidos pela lei 8.112, de 1990. Todos os cargos que integram as carreiras da Agência Brasileira de Inteligência são cargos de provimento efetivo. Aqui, aqui dessa lei, tá? É, essa carreira aqui, são todos os planos de provimento efetivo. Senão, você vai assim, ah, Claudete, você está dizendo que todos os cargos da AB são efetivos? Não, eu não disse isso. Eu disse que todos os cargos que integram o plano de carreira são efetivos. Isso está certo. Mas é claro que existem cargos em comissão, nós vamos falar deles também. Existem também as funções de confiança, claro, claro, claro. Agora, carreira, cargos efetivos. Todos. O que é o cargo efetivo? Por exemplo, na lei 8.112. Hã? São aqueles cargos que exigem prévio concurso público para investidura. São cargos onde a efetividade é uma característica do cargo que permite, desde já, desde a sua nomeação, permite, só é a nomeação em caráter efetivo, já ali, permite a proteção do vínculo funcional, ok? E isso também é mega importante. Lembra sempre disso. Lembre-se, ok? Por quê? Porque a efetividade é uma característica do cargo que protege o vínculo funcional. Ué, mas ele já é estável? Não, criança. Claro que não, né? Não é, não é estável. Mas a efetividade permite que, hã? Que o servidor esteja protegido da livre exoneração. Um servidor efetivo não estável, jamais pode ser livremente exonerado, ainda que não estável. Por quê? Porque ele tem a efetividade, ele prestou concurso público e a sua nomeação foi em caráter efetivo. Percebeu, né? Isso é importante. Demais, demais. Aí depois, ele vai ganhar uma outra camada de proteção, que é a estabilidade. achou? Adoro isso, adoro falar de servidor dos nossos direitos, né? Das nossas proteções. Precisamos. Ó, eu sou oficial justiça e eu fico imaginando os meus colegas servidores da Agência Brasileira de Inteligência, né? A gente tem aí um exercício meio azedinho, né? Tanto eu quanto eles. E muitas vezes a gente bate de frente com pessoas que se acham, né, donas do mundo. E tem que ter estabilidade nessa hora. Eu já enfrentei alguns embates aí e a estabilidade foi muito necessária, né? Ok? É, contra poderosos. Então, vamos lá. Os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do plano de carreiras e cargos estão agrupados em classes e padrões, né? Estão agrupados em classes e padrões. É muito importante você perceber isso. O que eu falei pra você? São carreiras, né, com cargos de mesma denominação estruturado de forma a permitir o desenvolvimento funcional. E como que se vai conseguir o desenvolvimento funcional? Aqui, ó. Através das classes e dos padrões remuneratórios. Bom, e vamos ver, né, como é que está essa estrutura. Olha lá. Cada carreira está estruturada assim. São classes e padrões, ok? Terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. E cada classe subdividida em padrões remuneratórios. Na primeira, é... Na terceira classe, que é a classe inicial, né? Na terceira classe, cinco padrões remuneratórios. Na segunda classe, seis. Na primeira, seis. E na classe especial, três padrões remuneratórios. Essa estrutura permite o desenvolvimento funcional do servidor. Ele é nomeado para o iniciozinho, depois ele vai galgando essas padrões e essas classes de acordo com os critérios de desenvolvimento funcional. Vamos falar disso, ok? Certo? Bom, então vamos lá. E aí, teve alguns cargos, alguns cargos antigos que mudaram só de nome e outros cargos que foram transformados em cargos da nova realidade funcional, ok? É o que a gente vê aqui, ó. Os atuais cargos, ou seja, lá quando a lei, né? Foi editado, foi publicada. De analista de informações, passaram a se chamar oficial de inteligência. Os de assistente de informação passaram a se chamar agente de inteligência, ok? Agora, cargos de nível superior do grupo de informações foram transformados em cargos de oficial técnico de inteligência, assim como do nível intermediário foram transformados em agente técnico de inteligência. Mas se você saber isso, não acredito que a banca vai esmiuçar esse conteúdo, não. É importante você saber que houve esse ajustamento de um quadro antigo funcional para um novo quadro funcional, uma nova carreira funcional na ABIM, ok? Isso que é mais importante. Bom, os cargos de nível superior, intermediário e auxiliar serão extintos quando vagos. Aqueles, isso aqui ficou uma redação ruim, mas na verdade, por que que eles vão ser extintos, né? Foram aqueles cargos que provavelmente não conseguiu, não interessou mais transformar, não se adequou à nova realidade funcional e conforme eles forem ficando vagos, eles serão extintos. É muito raro uma lei chegar e extinguir cargo com o servidor exercendo ele. Muito raro. Normalmente se faz isso, olha, quando esse servidor se aposentar, aí a gente extingue o cargo dele, entendeu? Isso acontece bastante. As carreiras e os cargos de plano de carreira da ABIM destinam-se ao exercício das respectivas atribuições, em diferentes níveis de complexidade, responsabilidade, bem como ao exercício de atividades de natureza, isso aqui é importante, com a atividade desse servidor, com a natureza jurídica desse exercício, natureza técnica, administrativa e de gestão, relativas à obtenção, análise e disseminação de conhecimento. É esse o foco da atuação funcional, ok? É de 40 horas semanais, jornada normal dos servidores, 40 horas semanais, a carga horária de trabalho dos servidores da ABIM. Os titulares de cargos de carreira, presta bem atenção nisso, olha isso aqui, eles vão observar o regime de dedicação exclusiva, exclusiva, ok? O que que é isso? Impedimento ao exercício de outra atividade remunerada, seja pública, seja privada. Nem pública, nem privada, não pode, ok? Ressalvado o exercício do magistério, se houver compatibilidade horário e ausência de conflito de interesse, ok? Isso mediante autorização específica do diretor-geral. Então presta bem atenção, normalmente os servidores, eu sei, a gente sabe lá que a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, né, que é o artigo constitucional base da vedação de proibição de cargos, cargos, empregos e funções públicas, traz ali a vedação para acúmulo de cargos, empregos e exercícios públicos. Mas não impede o servidor de exercer uma atividade privada, né, se ele, se for compatível com o seu exercício, né, se ele cumpre a carga horária, é, se ele tem nenhum problema, ok? Entendeu isso? Isso é muito importante. Agora, presta bem atenção, se ele for um servidor da ABIN, ainda bem assim não, não pode. Dedicação exclusiva, dedicação exclusiva. Não pode acumular nem nos permissivos constitucionais. A única ressalva que a lei faz é quanto ao magistério. E não pode ele simplesmente lá, vou dar aula, não, 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 não. Tem que pedir autorização específica. Entendeu isso? Então primeiro ele solicita autorização, depois que ele pode exercer o magistério. Então não basta compatibilidade de horário, tem que ter autorização específica. Esse é um artigo maravilhoso, né, pra sua prova. Se eu fazer a banca, cobrava isso. Frente ao conteúdo, hã, é, constitucional da vedação de acumulação de cargos e empregos públicos. Gente, muita gente ia cair nisso, né, não? Nossa, eu acho que a banca vai olhar esse conteúdo aqui e vai salivar de vontade, né, de colocar esse conteúdo na prova. Eu acho. Vamos lá, nos casos nos quais se aplique o regime de trabalho de plantões, de escala, turnos alternados por revezamento, aí é de, no máximo, 192 horas mensais a jornada dos integrantes dessa situação aqui, ok? Plantões, escala, ok? O plantão e a escala do regime, e o regime de turnos alternados por revezamento serão regulamentados pelo diretor-geral. Os servidores da ABIN, no exercício de suas funções, ficam também submetidos ao conjunto, claro, de deveres e responsabilidade do código de ética profissional de inteligência. Cada vez mais, né, cada vez mais os códigos de ética estão sendo aí aplicados e exigidos e devem ser observados por todos os servidores. Lembrando sempre que todo conteúdo de ética não se distancia do conteúdo de responsabilidade funcional. Na lei 8.112, verificamos, lá e também na lei de carreira, verificamos um conjunto de atribuições, de deveres, de proibições e a inobservância de qualquer uma daquelas determinações legislativas, impõe em ilícito funcional, tipifica um ilícito funcional, ok? Passível de uma penalidade disciplinar prevista lá no rol da lei 8.112, certo? Passa bem atenção, este mesmo conteúdo, muito semelhante conteúdo, ok? Você vai ver no código de ética, as condutas muito semelhantes àquelas disciplinadas no estatuto funcional, no estatuto de carreira. Entretanto, a transgressão ética não vai impor uma pena disciplinar, ok? Não, vai impor uma penalidade, uma vez confirmada a transgressão ética, mas é censura, advertência, né? Dependendo do código de ética, normalmente é isso aí, certo? Mas é importante você perceber que existe distinção entre o ilícito funcional e a transgressão ética. Os códigos de ética têm aquele dever da conscientização do servidor, mostrar para o servidor que ele deve estar ali antenado com os preceitos, valores e missão institucional. É esse o código de ética e que devemos todos zelar pelo bem comum, é isso. Show? Entendido? Bom, e aí vai lá o rol de atribuições, certo? Atribuições, claro que é um rol meramente exemplificativo. Atribuições do oficial de inteligência. E aí você vai verificar todo o conteúdo, o que faz o oficial de inteligência, ok? Cada um vem aí com o rol de atribuições. Então, os deveres da Lei nº 8.112, mais o rol de atribuições de cada carreira, de cada cargo, esse conjunto, ainda assim, pode ser acrescentado com atos normativos da instituição. Então, são listas exemplificativas, são conteúdos, roles de natureza exemplificativo, ok? Pode ser ampliada. Tranquilo? Claro, não pode ser modificada. Pode perder o foco, sob pena de desvio de função, não é isso? Entendido? Bom, então, sabendo desse conteúdo todo, você já sabe que vai estar preparado para gabaritar a sua questão, né? Lá na prova. Se você está assistindo esse início do nosso bate-papo concurseiro, nas redes sociais, acesse o nosso site, ok? Isso, deixa eu achar aqui, achei. Acesse o nosso site e adquira o pacote completo. É só vir aqui, ok? Isso, adquira o pacote completo, porque aqui você pode tanto adquirir o pacote promocional, certo? Quanto você pode adquirir os módulos avulsos? Fica aí à vontade, escolha, olha só. Então, adquira o pacote completo, promoção, descontaço ou o módulo avulso. Adquira já, vem cá fazer parte do time de heróis e também venha participar da nossa super lista de transmissão. Olha só, basta enviar, é, quero ser super essa mensagem, isso. Clica no link descritivo desse vídeo ou coloca lá no seu navegador Bitly Quero Ser Super, desse jeitinho aqui, que você vai chegar no cadastro. Preencheu aqui rapidinho, pronto, você já vai estar nos nossos contatos. Mas para autorizar o envio de conteúdos, de cupons exclusivos, de orientações coach, de informações de concursos nacionais e da sua região, olha só, você vai fazer o que? Você vai enviar a mensagem, quero ser super, para o nosso super WhatsApp. 21-989-227-003, 21-989-227-003. Ok? Então estou te aguardando aqui no nosso site, vem sim, vem para cá, ser super também. Ok? E eu vou te aguardar no próximo vídeo, que vai estar lá na área do aluno, olha lá no cadastro pretinho ali. Ok? Então lá na área do aluno você vai me encontrar para a gente continuar esse bate-papo com o curseiro. Te aguardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.